Boa tarde, que alegria poder estar aqui orando por você, mais um tempo precioso, se você é novo por aqui, a gente ora todos os dias às 18 horas, à meia-noite e às 6 da manhã, são três orações diárias, para abençoar sua vida, para te aproximar mais de Deus, para te deixar com uma palavra no seu coração, eu já vou orar por você, daqui a pouquinho, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí, para que o YouTube entregue para mais pessoas essa oração, e deixe o seu nome também, ou o seu pedido, para nós estarmos orando por você, e orando pela sua família, antes de eu orar, Deus está queimando no meu coração uma palavra para eu te dizer, sobre um homem chamado Zaqueu, guarda esse nome Zaqueu, Zaqueu é conhecido na Bíblia por alguém que é baixinho, mas tem muito mais coisas, Zaqueu para você ter uma noção, ele trabalhava de cobrador de impostos, e aquilo gerava muita inquietação, aquilo gerava transtorno, porque geralmente as pessoas não gostam que o cobrador bate na porta da sua casa, Zaqueu ele, essa profissão trazia muitas lutas para ele, Zaqueu era angustiado, com certeza, imagina o que é você ser rejeitado, tem gente que é rejeitado pela família, é difícil, tem gente que é rejeitado no trabalho, é difícil, tem gente que é rejeitado na cidade, é difícil, Zaqueu era uma pessoa rejeitada, Zaqueu era uma pessoa que o coração dele estava triste, só que ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar que Jesus passaria pela sua cidade, Zaqueu sabia que Jesus era a solução, ei, no momento que você se sentir só, no momento que você se sentir rejeitado, no momento que você se sentir angustiado, lembra, Jesus é a sua solução, Jesus é a sua calmaria, Jesus é o que tem a palavra certa para te dar, Zaqueu decide ir ver Jesus, isso mesmo, Zaqueu decide ter um encontro com Jesus, mas quando Zaqueu se aproxima de onde Jesus passaria, havia uma grande multidão, e aquela multidão, por Zaqueu ser de pequena estatura, o impedir de ver Jesus, então o que que Zaqueu faz? Deus mostra para Zaqueu uma árvore, aprenda uma lição, havia uma multidão ali, mas ninguém viu aquela árvore, ei, no meio das suas lutas, Deus vai te mostrar o que ele não mostra para ninguém, no meio das suas dores, Deus vai te mostrar o que ele não mostra para ninguém, Deus mostra para Zaqueu uma árvore, Zaqueu sobe naquela árvore, e ele está vendo Jesus passar, até que Jesus grita Zaqueu, Zaqueu pelo nome, ei, Zaqueu nunca tinha parado para conversar com Jesus, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu e o chama pelo nome, aprenda uma lição, Jesus te conhece, e ele te chama pelo seu nome, Jesus sabe quem é você, pessoas podem esquecer de você, pessoas podem te abandonar, pessoas podem te rejeitar, mas Jesus não, Jesus sabe quem é você, ele te chama pelo seu nome, e Jesus diz, Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque convém eu estar na sua casa, desce depressa Zaqueu, e a Bíblia diz que Zaqueu desce da árvore, imagina o que é isso, ele nunca tinha conversado com Jesus, mas Jesus já o conhecia, ei, você sabia que o seu nome está gravado na palma da mão de Deus? Você sabia que o seu nome, Deus, ele sabe qual é? Quando ele olha para a palma da mão dele, ele vê o seu nome lá escrito, Deus te conhece, Deus te conhece, Deus te formou, ele te gerou desde o ventre da tua mãe, oh glória, Deus, ele é o seu Senhor, Zaqueu desce depressa, Zaqueu entra na sua casa, sabe quem entra na casa de Zaqueu com ele? Jesus, eu quero profetizar que Jesus está na sua casa aí com você agora, você não está participando dessa oração por coincidência, você está participando dessa oração por um propósito, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, Deus me uniu a você nessa oração por um propósito, ele entra na casa de Zaqueu, e quando ele entra na casa de Zaqueu, ele diz, Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, sabe o que é isso? Jesus, a família de Zaqueu foi salva, a família de Zaqueu teve salvação, por quê? Porque Jesus entrou na casa dele, eu quero profetizar, Jesus entrando na tua casa agora, ele vai tocar nas pessoas que estão enfermas, ele vai tocar nas pessoas que estão com o coração duro, ele vai tocar nas pessoas que precisam ter um encontro com Deus, pessoas da sua família, que não amam a Deus, que não honram a Deus, haverá salvação, eu profetizo em nome de Jesus, você ainda dará o testemunho da salvação da sua família, da salvação da sua casa, da salvação do seu lar, Zaqueu ele entra na casa e Jesus entra também, e a salvação vem, e Zaqueu começa a viver uma nova história, Zaqueu, aquele homem que era rejeitado, agora ele é querido, Zaqueu vira para Jesus e fala, Jesus, eu quero ofertar metade do que eu tenho, Zaqueu ali se converte, Zaqueu ele oferta no reino de Deus, Zaqueu começa uma nova história, eu quero orar por você agora, porque o Deus que mudou a história de Zaqueu, é o mesmo que mudará a sua história, a partir dessa oração, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai em nome de Jesus, eu oro neste momento, eu clamo ao Senhor neste momento, haja com misericórdia, haja com poder, haja com graça, haja em favor de todos, Jesus, oh meu Deus, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, da mesma forma que o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e mudou a história de Zaqueu e de toda a sua família, sinta Jesus entrando na sua casa agora, Jesus entra agora nesse quarto, varra toda insônia, Jesus entra agora nessa sala, tira toda a falta de comunhão, de diálogo, e traga diálogo para a vida dessa casa, entra na cozinha, barra a miséria, traga a provisão, entra meu Pai, passa no telhado, começa a tirar todo o espírito maligno, nenhum mal prevalecerá contra a tua casa, praga nenhuma te alcançará, o Deus que era com Zaqueu, Ele é contigo, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te abençoa, Deus te renova, Deus te fortalece, é a minha oração nessa tarde, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, amém Jesus, e graças a Deus, que Deus te abençoe, poderosamente, pega agora o link, dessa oração, e manda nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas, um forte abraço, e amanhã vamos estar aqui orando novamente, em nome de Jesus, fica com Deus.